Estamos aqui no evento Cidades Empreendedoras, parceria com o SEBRAE. É um evento muito ímpar, hoje teremos a palestra também junto aí do Samuel Bertolim e está todas as instituições financeiras aqui hoje presentes. E o Cicred, como sempre, junto na comunidade. Pode falar um pouquinho pra gente então sobre essa parceria aqui com o SEBRAE. Essa parceria do Cicred com o SEBRAE, nós estamos alinhando aí as linhas de crédito. Linhas com benefício direto para o empreendedor. Ou seja, o nosso empresário vai pegar taxas melhores. Então é essencial trazer esses investimentos aqui para os empreendedores. Sim, hoje esses investimentos fomentam a cidade e vêm de acordo com o que a cooperativa faz. Que é fomentar um comércio local muito mais forte.